Aqui é Feirão de Móveis, agora são 5 lojas na cidade. Hoje eu estou aqui no bairro Aventureiro, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Iririú, pertinho da curva do Nereu. Tem Feirão de Móveis também no bairro Paranaguamirim. Tem loja do Feirão de Móveis também na 9 de março, bem no centro da cidade. E tem também a mais nova loja da cidade, Feirão de Móveis na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta, com ofertas imbatíveis. Bom dia, Pedro! Bom dia, tudo bom? Isso mesmo, vamos começar com o balcão de pia, 1,20m, balcão excelente de R$ 259,00 por R$ 199,00 à vista. Esse preço pode também fazer parcelado no cartão ou crediário da loja. Isso fazemos em 12 vezes, de R$ 19,90 no cartão de crédito, e o parcelamento no carnê pode ser feito em até 24 vezes. Mas para comercial, lá não tem muito mais ofertas. Tem sim, sofá retrátil reclinável, com 2m de largura, de R$ 899,00 por R$ 769,00 à vista. É conforto, é qualidade, vale a pena você vir para o Feirão de Móveis. Agora são 5 lojas em Joinville, com mais ofertas, Pedro. Isso mesmo, temos esse painel Caju, com 1,34m de largura, disponível em duas cores, em 12 vezes de R$ 42,00 no cartão de crédito. Um painel com a qualidade excelente. E para fechar o pacote de ofertas desta semana? Temos cristaleira, estilo provençal, com 2,5m de altura, com os pés estilo Luiz XV, em madeira mesmo, de R$ 1.599,00 por R$ 1.189,00 à vista, ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. São produtos de altíssima qualidade, preços imbatíveis, parcelamento no cartão ou no crediário da loja. Agora são 5 lojas na cidade. Hoje nós estamos aqui no bairro Aventureiro, na rua Tuiuti, número 2210. Vem para o Feirão de Móveis, porque aqui você encontra ofertas imbatíveis, esperando por você! Música